Não Nino, não, não, não. Nossa, bateu na paga. Salve, salve rapaziada. Já mete o pé no like, se inscreve no canal aí quem não for inscrito. Rumo a 16K, roda a vinheta que hoje tem vídeo top pra nós. Rapaziada, nós tá só na contenção, comendo uma araçá. Isso eu tenho um pílpão, Nino Marreco aí. Cortou, cadê? Nossa, cortou o Nino, bonito. Nem deu tempo de pegar o roxo. Cortou. Nossa, do... Ih, lotado da linha. Não sei nem se tá pegando ela. Ih. Só porque eu comecei a filmar, os caras tão morrendo. Muito pipa lá embaixo, ó. Não sei se dá pra vocês verem lá. Comenta aí embaixo aí, rapaziada, se tem pipa na vila de vocês. Ó, aqui tem pipa. Todo mundo se respeitando, quarentena daquele jeito. Hoje o pipa do cara saiu ainda. Acabou a rabiola do roxo? Vou lá pegar quatro horas de rabiola ali. Não vai. O cara tá puxando ou não? Tá, pô. Safado. Ó, vamos no veneno lá. Faz um veneno lá pra nós. Um veneno de rato. Puta, foi muito bom. Tem um pouquinho aqui, tem uns quarenta metros. O que é? Rabiola. Não, não. Não, mas tá bem que eu tenho que... É, fazer uma, né? Pô, mas tá da hora aqui, mano. Ah, que bota, mano. Tô trinquinha, mano. Pô, mas ficou no toque em linha há muito tempo, mano. Ficou. Aí, ó. Bolsa de pipa. Os peixinhos ali achou. Ainda bem que ele não viu, né? Aqui, ó. Quinhentos milímetros, é birra. Os peixinhos aí, ó. Só peixinhos. Os caras só estão erguendo pipão, rapaziada. Só pipão hoje. Nossa, tá bonito demais hoje aqui, velho. Ih, os caras estão competindo, né? Tá da hora. Tá da hora, pô. Olha. Nossa. Muito pipa, rapaziada. Por esse dia a gente vai gravar aqui. Porque não tá dando pra ir no terminal, não. Quarentena e tal. A gente tá aqui, mas tá todo mundo se cuidando. Ó o réu, ó. Pegar pra vocês. Olha. O do ao réu dos dois. O roxo e o vermelho. Nossa, tá bonito demais. Já deixa aquele like maroto. Se inscreve. Que tá top. Olha como que tá isso aqui. Os caras estão de murcho, ó. Olha. 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 Vai ser o serguinho agora, hein? Por quê? Por quê? Porque onde os caras estão vindo buscar aqui? Nossa, passou bonito ali. Na moral, velho. Eu consigo soltar meu pipinha, mas não consigo soltar uma preula dessa, mano. Você vê? Eu soltando pipinha lixo e não consigo soltar um da hora desse, mano. Aí, ó. Drone, ó. Patrocínio Ricardo's Pipa. Passou a linha do cara aqui. Oxe. O cara não vai rolar, não? Comer linha, velho. Oxe. O cara tá com medo de enrolar. Estravou. O cara tá de lisa. Nossa, lisinha, lisinha, lisinha. É a linha do foco. Linha do foco. Lisa, lisa, lisa. Abriu, mano. E tá no alto ainda. Drone, ó. Drone, ó. Cadê a que tá aberta lá? A biola. A biola aí, ó. Aí, ó. Comenta aí se tem esse pipa na cidade de vocês, ó. Se liga como é que é a vareta. É bem pertinho, ó. Ricardo's Pipas, ó. E tá no alto. Cadê? Olha lá, passou em um lá, ó. Não é ele? É ele, né? É ele? É ele, pô. Nossa, passou bonito lá, levantando o preto aqui, ó. É ele mesmo. Louco. Ela tá trabalhando? Tá na casa do mais. Ah, o chá, né? Uhum. Olha, passou no outro lá, ó. Não é nada, né? Que vermelho lá, não, né? Não, não. Foi o preto, foi o preto, foi o preto. O vermelhinho tá aqui, ó. No roxo aqui, ó. Ó, ó, as linhas, as linhas. Olha. Tá gravando o terceiro? Terceiro? Tá gravando o quê? Eu acho que tá. Olha, olha lá, Edu. Vai levantar lá, ó. Jogou, ó. Briga de gente grande agora, hein? Olha lá, ele é lá embaixo, lá. Vermelho com vermelho lá, ó. Vai, pão. Ei, Ronaldo. Não sei, não. O que que eu tô fazendo aqui no meio? Não sei também, não. Aí, mãe. Os caras tá camichorra lá mesmo, hein, velho. Tá tenebroso. Não, caminha linha não. Você tem linha? Depois você pega o seu. Não, não, não. Caminha linha não. Ele não sabe o que é isso, não. Vai passar mal, é capaz de passar mal. Pode comer? Pode? Claro. É igual goiaba, só que é mais gostoso. Pode comer, camichorra. Nunca comeu araçá, rapaziada. Nunca comeu araçá. Araçá com coca. É bom. Araçá é bom. Isso daí eu acho que é a melhor fruta que existe, mano. Filma ele aí pra ele sair lá no canal. É, tem Instagram? Fala aí. Tomando coca. Fica bicho enjoado aí, filho do Nino aí, rapaziada. Vai, camichorra. Preciso filmar o relo. Segue lá, galera. Matheus Vitor, 515, eu acho. Matheus Vitor, 515, eu acho. Matheus Brito. Brito, 515, eu acho. Segue lá, rapaziada. Procura lá. É só procurar o Instagram da loja do Nino, a Ninos Bikes, que ele tá lá. Tem mais curtinho, né? Ó, pode sair. Pode sair, não. Ô, cara folgado aqui. Mano, você tem a sua linha, velho. Só pouquinho só. É, rapaziada. Os caras, o cara quer cabelinha, velho. O quê? Pega lá no chapéu, chapéu velho lá. Vai, Du. Ô, Leandro, beleza? Ô, Nino, você é folgado, hein, velho. Você é louco. O Nino é folgado demais, rapaziada. Aqui eu erguei com a minha linha. Tá com medo da nossa dungeon, ó. Ó, olha. Tu tá vendo roxo aqui, ó? É bom, né? É aquele pé ali, ó. Tá vendo ali? Sem ser a frutinha vermelha ou o outro lá, ó. Onde tá enroscado o pipa lá. É bom demais, pô. Nossa, passou um peixinho ali que nem embala na agulha. Deixa eu ver se a frutinha vai largar. Tem carnicinha aqui, né? Ah, será? Tem pressão? Se tiver pressão pra isso, filho. Qual pressão vai ser? Pega essa raia aí, essa raia tá fatal, hein, ó. Faz, faz o facão. Facão trocado. Não pegou. E? Não pegou. Aí, 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 roxo. Mano, se ele fizer a volta, você já era, hein? Não, pera aí. Não, se ele fizer a volta, você já era. Esses caras é louco. Nossa, tá subindo pipa demais aqui, velho. Muito pipa, muito pipa. Aí, Dudu, Dudu. Levanta ele. O que esse cara tá fazendo, velho? Ele quer fazer um facão, né? Vai, Nino. Nino, descarrega mais e levanta ele aí. Descarrega por baixo. Descarrega mais, Nino. Ó, o vermelho lá, cheião, ó. Quem cortou? Não sei não, ó, lá. Aí, o Dudu, foca. Fala, fala. É com o vermelho? Nossa, a linha roscou no pinheiro, se liga. É. Aí, Nino, outro vindo aí em você aí, ó. Vai pegar o Dudu, ó. Sai daí. Vamos lá, hein. Vai pegar a linha do Dudu ali, ó. Tá na barrigada. Tchau, Dudu. Tô pegando só a barriga aí, Dudu. Ó, 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 o vermelho te levantando aí, Dudu. Ó o lagante te levantando também. Os caras não deixam a gente tirar relos, os caras da laje, mano. Levanta, levanta, levanta. Ó o outro, vai jogar em você. Nino, levanta esse daí, Nino. O vermelhinho aí, ó. Não, Nino, não, 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 não. Nossa, bateu na palinha. Parei e virou. Foi o Nino! Foi o Nino! Fez uma merda dessa. Aí, Dudu. Oxe, Dudu, agora você pegava ele. Vigou, né? Ah, mas foi bem, né, pô? Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, pô. Tá equilibrado, meu filho. Tá equilibrado. Ah, isso que é uma enrosca lá. Enrosca lá, mesmo. Pior que enrosca, hein. Não tem ninguém lá, né, lá. Não, tá enroscando, né. Às vezes enrosca no telhado, lá. Mas é, isso tem que ter dado. Oi, quebra no nylon, ó. Não vem a linha. Claro, né. Naila é o nylon, né, velho? Não vem a chilena, velho. Onde? Não vem. Comigo não vem, não. Camichoto parece que nem uma bala de agulha. Olha, os caras levantando lá embaixo na loja. Caramba, salvo na Coca Meme, hein, não. Pensei que você não ia trazer, não. Tá louco, velho? O quê? Tá louco. Quando eu tenho dinheiro, eu pego, caralho. Pagou? Vai chover. Quando eu tenho, eu tenho. Quando eu não tenho, o que você vai? Não tenho. Você vai dar dois copos? Não, mas você vai pegar lá. Não, eu tenho o meu ali. Ô, Márcio, vai lá pegar. Qual? Tem. Não, o meu eu tenho ali, pô. Você tá fazendo aí, Maffagafo? Tá se escondendo? O que? Tá se escondendo? Eu vou tomar coca com limão, mano. Eu vou roubar o limão da vizinha aqui, ó. Toma coca com limão, rapaziada. Ó, roubar o limão. Roubar o limão aqui, ó. É isso aí. Deixa aquele like, magoto. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Eu vou roubar o limão aqui, ó. Roubar o limão aqui, ó. E vou fazer aquela coca com limão top. Deixa aquele like, se inscreve, rumo a 16k. Fui.